Salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui, hoje acabou de ter uma atualização, hoje é a tarde Saiu umas motos aqui, mas infelizmente as motos tem que pagar pra ter no jogo Então vamos começar com a moto aqui, uma das que saiu Essa aqui é da Kawasaki, né? ZH2 2020, né? Só que ali, como vocês conseguem ver ali, ó, Ride 4 Extreme Performance Ali tem até um símbolo de um carrinho de compra A gente tem que pagar, pra ter essa moto aqui, você vai ter que pagar aí R$26,00 e alguns centavos Tá? Aí vai vir essa moto, mas outras motos aí também Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Essa é a ZH2, moto muito bonita, né cara? Muito bonita mesmo, lembra a Z1000 Isso indica que o jogo tá liberando algumas motos, né? Mas infelizmente, se você quer jogar com essas motos, você vai ter que pagar, né? Infelizmente, não sei se o jogo vai estar disponibilizando essas motos lá na frente Talvez tenha alguma missão que você faz, você consegue alguma dessas motos Mas infelizmente, por enquanto, você vai ter que pagar Então vamos lá pra ficha técnica dela Ela é 998 cilindradas, 4 cilindros Ela tem uma potência de 197 HP 239 kg é o peso dela Beleza? Ai, nossa, não sei se cortou a gravação aqui Porque eu apertei sem querer ali, ó Eu ia ver se teria outras cores Mas eu cancelei rapidinho Não sei se cortou o vídeo Mas beleza Essa é uma das motos, né? Que veio aqui, do pack pra você pagar Da Kawasaki foi só ela Então aumentou aqui Kawasaki só tinha 3 naked Agora tem 4, né? Beleza Essa é a ZH2 Fechou? Muito bonita, né? Então vamos lá pra outra moto Se eu não me engano e eu tô lembrado É da Aprilia Essa moto aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui que moto que é Rapaziada, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano é essa moto aqui Não, não é? Ah, tem ali, ó O nome da... Deixa eu ver Não, não é essas aqui Também não Essa aqui, ó Performance Essa aqui é a que veio junto com o pack, né? Da ZH2 lá Pra você pagar Essa aqui é da Aprilia que veio É modificada para corrida 2018 Essa aqui não tem tantas informações Porque ela é modificada para corrida Ela é 999 cilindrada 4 cilindros Né? E tá aí Essa aqui é uma moto da Aprilia, né? Beleza Que veio na DLC pra você pagar Vamos lá Deixa eu ver se eu lembro A outra é da Ducati Deixa eu ver aqui Não é essa Cadê, cadê, cadê? Agora eu consigo ver Aqui, ó Performance Essa é da Ducati, né? Que veio também no mesmo pack 1299 Superlegera Superlegera Acho que é isso que fala Não sei se essa é da Ducati Ela é 2017 Moto lendária Que veio no pack aí Performance, né? Vamos lá pra ficha técnica dela Ela é 1285 cilindradas Cê é louco 1285 cilindradas Ela é dois cilindros Achei que era quatro Ela é dois cilindros Ela tem 215 HP Cê é louco, mano Dois cilindros só, hein? Pesa 181 quilos Muito leve, mano Cê é louco Essa moto deve ser um canhão Infelizmente a gente Não consegue trazer, né? A não ser que o jogo liberar pra gente Mas É Tem que pagar Beleza Essa é a outra da Ducati Que veio Deixa eu ver se eu me lembro A outra moto A outra marca Que veio Ah, é da Tripe, mano Isso, é da Tripe Aqui, ó Essa aqui Mano, olha essa moto Speed Triple aqui, ó Tripe É 2020, né? Essa é a Speed Triple RS Vamos lá pra ficha técnica dela Ela é 1050 cilindradas Três cilindros 150 HP Cê é louco A moto é braba, hein? Bonita, né? 206 O peso dela Pesadinha Mas é isso aí, rapaziada Infelizmente A gente vai ter que pagar Pra trazer essas motos Pra gente andar Testar com elas Não tem como a gente Fazer nada Se a gente não pagar Beleza? Então, essas é as motos aí Né? Que veio Dessas que veio aqui Da que eu mais curti Foi a da Kawasaki, né? Que é essa aqui Que lembra Z1000 Só que bem mais bruta, né, mano? Olha aqui A ZH2 Muito bonita mesmo 2020, mano Moto 000 Radiadorzão dela O tamanho do radiador Moto linda demais, né? A que eu mais gostei Dessa atualização Foi essa moto aqui E é isso aí, rapaziada Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like Se inscreva Se não for inscrito Dá essa moral pra nós Beleza? E é isso aí Não esquece de passar Lá na playlist Também Criei um grupo de vídeos Lá pra vocês Lá Tá assistindo Que tá bem bacana também Beleza, rapaziada? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!